Fala galera, vamos às novas notícias da Fórmula 1. O destino de Mick Schumacher na Haas pode ter sido selado após o GP da cidade do México. Rumores indicam que a equipe americana decidiu demitir o alemão depois que o proprietário, Jenny Haas, indicou dias atrás, que apenas uma sequência de chegadas nos pontos garantiria o lugar de Mick para 2023. No México, o filho da lenda Michael Schumacher tinha tudo para obter um resultado forte na classificação quando cortou uma curva e foi eliminado no Q1. Quando lhe perguntaram o que o chefe Gintersteiner comentou sobre o incidente, Schumacher respondeu, ele viu que eu estava rápido e disse que foi uma pena a eliminação. O tio de Mick, Ralph Schumacher, declarou a Skydeutland, eu tenho de concordar com Mick que ele tem velocidade, porém, tais erros não deveriam acontecer, ocorreu até mesmo com Lewis Hamilton, mas isso não deveria ser uma desculpa, é um processo de aprendizagem, mas ele tem de aprender rápido, ele estava em um mundo diferente comparado ao seu companheiro, mas apenas isso dificulta mais uma decisão da equipe, que está dependendo dele, principalmente com seu ritmo. O rumor mais recente é que a Haas definitivamente decidiu trocar Schumacher pelo veterano Nico Huckenberg, que não corre em tempo integral na Fórmula 1 desde 2019. O acordo pode ser anunciado antes do GP do Brasil, acredita-se que Antônio Giovinazzi não está mais na disputa pela vaga e vai pilotar uma Ferrari com preparação de fábrica no Mundial de Endurance. Nós chegaremos a uma decisão, espero que em breve, disse Steiner no México. Contudo, nada está 100% decidido ainda. E agora, qual será o destino de Mick Schumacher na F1? Vocês acham justo a Haas dispensar o piloto? Deixem a opinião de vocês nos comentários, inscreva-se no canal e ativem as notificações. A qualquer instante eu volto com novas informações da F1.